No mês de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas nem tudo são flores. As mulheres continuam sofrendo agressões e as mais cruéis acontecem dentro de casa. É sobre isso que eu converso com a promotora de justiça, Lindy Nalva Rodrigues. Promotora, nós tivemos aí um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública que diz que mais de 1,5 mil suspeitos de agressões contra a mulher foram presos em Mato Grosso. Que o Estado registrou mais de 43 mil ocorrências nas seis delegacias especializadas de defesa da mulher que existem no Estado. Esse número reflete a realidade ou temos mais agressões acontecendo? Esse número com certeza não reflete a realidade. Nós temos mais agressões acontecendo, sobretudo porque o que o Estado precisa mais hoje são de políticas públicas eficientes, o que nós não temos. Principalmente delegacias de polícia da mulher 24 horas. Porque a maioria das ocorrências ligadas à violência doméstica, elas ocorrem nos finais de semana e nos feriados. Que é justamente quando essas delegacias da mulher, elas estão fechadas. Então, é fácil dizer assim, ah, mas essa mulher pode fazer o registro numa outra delegacia qualquer que depois vai ser encaminhada para a delegacia da mulher. Mas não é assim. Porque nessas outras delegacias, nós não temos as pessoas, infelizmente, capacitadas e humanizadas para o tratamento adequado e a acolhida dessa vítima. Muitas vezes, mulheres que sofrem até lesão corporal, não são encaminhadas para fazer o exame de corpo de delito. Então, uma reivindicação antiga nossa é que, pelo menos na nossa capital, funcione uma delegacia da mulher 24 horas. Porque, já que Cuiabá é conhecida como a vanguarda da aplicação da lei no área da penha no Brasil e nós nos esforçamos dioturnamente para fazer jus a esse título, nós gostaríamos de ter aqui a nossa delegacia da mulher 24 horas para atender as nossas vítimas. Promotora, quando você diz, as mulheres hoje elas buscam mais a denúncia, a contar, compartilhar a sua história. Isso alcança mulheres de todas as classes sociais? Todas as mulheres hoje têm essa coragem? Ou ainda existem algumas classes sociais, por exemplo, pessoas que têm ainda vergonha de contar e se expor? Infelizmente, as mulheres que mais se expõem e que mais se protegem, felizmente para elas, são as mulheres de classe menos abastadas. Infelizmente para elas, as mulheres de classes sociais mais abastadas ainda têm muita vergonha, ainda acham que têm muito a perder e continuam apanhando por muito mais tempo. Elas não acreditam na proteção do Estado, o acusado muitas vezes ameaça também com o poder econômico, ameaça tirar seus filhos, ameaça porque têm dinheiro e bons advogados para desqualificá-la de todas as formas. É também um processo muito desgastante e difícil e muitas vezes a mulher sucumbe a todas essas intimidações, agressões e ameaças e não faz essas denúncias. Nós tivemos o caso da médica que ganhou a mídia e foi admirado pelas mulheres a coragem que ela teve. Uma médica que se expôs e contou a sua história. Verdade, eu até atuo nesse caso. É uma exceção, uma vítima que realmente escolheu ser um exemplo de pessoa que rompeu com essa cultura de não denunciar e de não se esconder e realmente serviu de exemplo para milhares de mulheres com a condição econômica dela e que sofrem violência doméstica todos os dias. Promotora, no namoro, a jovem está mais perceptível a isso? Saber, se eu sou agredida, eu posso recorrer à lei Maria da Penha? A lei protege a mulher quando ela tem um namorado, quando ela tem um ficante, quando ela tem uma relação íntima de afeto com alguém, ela está protegida pela lei Maria da Penha. Não diz respeito ao tempo desse relacionamento, sem algum vínculo afetivo. Não diz respeito ao tempo de duração dessa relação, tanto que a lei diz que aplica-se a lei Maria da Penha independentemente da coabitação, então está valendo a lei Maria da Penha para todo tipo de relacionamento afetivo e íntimo de afeto. Travestis que se posicionam com mulheres também são protegidas? Também são protegidas pela lei Maria da Penha, desde que as agressões sofridas sejam perpetradas por pessoas com quem elas tenham algum tipo de relação afetiva ou íntima de afeto. O afetivo é o diferencial, o que embarca o enquadramento ou não na lei. Na lei, sim. Nós, em Mato Grosso, assistimos a relatos cruéis de violência contra a mulher, casos assim que remetem, que parecem até literatura, de tanta crueldade. E isso continua acontecendo, é algo constante, não só contra a mulher, mas contra a criança, casos surreais de maldade e crueldade. Isso é porque a notícia está correndo, ou seja, hoje a gente tem mídias sociais, sites de publicações instantâneas, esses crimes sempre ocorreram ou a humanidade está mais cruel. O ser humano usa máscaras, máscaras sociais. Lá fora o cidadão pode ser um excelente profissional e tido socialmente como um excelente pai de família. Dentro de casa essas máscaras caem. Dentro de casa as pessoas são elas mesmas. Por isso, dentro de casa ocorrem os crimes mais cruéis e desumanos que se tem notícia. E nós temos visto que para as mulheres, para as crianças, para os adolescentes, muitas vezes, a idade média é aqui. Mas principalmente para as mulheres. Porque não se vê uma matança desenfreada com requintes de crueldade e desumanidade tão grande como é perpetrado contra as mulheres. Onde há necessidade do agressor desfigurar a face do feminino, os seios, o ventre, com várias facadas. O vídeo da violência contra o gênero ser mulher. E, na verdade, ainda hoje se mata mulheres porque o homem chega em casa e a comida não está pronta. Ainda hoje se agride mulheres porque o suco não está bom, não está doce ou está doce demais. Ainda hoje se arrasta mulheres pelo cabelo porque ela nega o sexo daquela forma e daquele dia que ele gostaria que houvesse. Ainda hoje todos nós assistimos as mulheres seminuas vendidas na televisão, ou melhor, vendendo na televisão cerveja e todo tipo de equipamento. Mulheres que não somos nós, que trabalham, que acordam todo dia cedo e que tem que ganhar vida todo dia e comprovar a nossa competência todos os dias. E toda essa sua trajetória de palestras, de levar informação para jovens, meios acadêmicos, científicos, você consegue perceber a mudança do olhar desse jovem, do homem jovem, né? Porque muitas vezes é preciso gerações após gerações para se construir um novo pensamento, uma nova cultura. Eu consigo ver a mudança de comportamento em todas as idades que passam pelas nossas capacitações e palestras. Todo mundo que ouve as nossas capacitações, palestras, rodas de conversas e informações, eles passam a ver a mulher de forma diferente, menos objetificada e de uma forma mais humana e passam a ver de forma mais presente o machismo e as armadilhas que o machismo tem para colocar a mulher de forma subalterna, como se as coisas importantes do mundo não coubessem a mulher. Então, eu acredito que além da punição desses agressores, que é fundamental depois que eles praticam esses crimes, não se pode compactuar com a impunidade. Nós não vamos combater um crime tão complexo como é o crime de violência doméstica, apenas a golpe de leis. É imprescindível que hajam programas educativos e preventivos, porque somente a educação e a reeducação de quem já foi educado de uma forma completamente deturpada, pode salvar toda uma geração da tragédia que é a violência de gênero. Porque para nós, sociedade, é uma tragédia, tanto termos uma filha agredida como um filho agressor. Cuiabá, no último ano, não registrou um caso de agressão cruel contra a mulher. Foi uma coisa assim, um momento histórico muito importante para nós que estamos há uma década nessa luta. Nós somos quatro promotoras na violência doméstica, aguardamos até o último dia do ano para comemorarmos esse índice, que até a presente data ainda continua intacto, esse índice sem notícia de assassinato de mulheres por violência doméstica, que é o que nós chamamos de feminicídio, sendo a única capital do Brasil sem registro de feminicídio no ano de 2016. Isso é um número muito positivo. Se você comparar aos outros crimes que acontecem na cidade de Cuiabá, você vai ver que é quase que um mistério, um milagre, algo parecido assim. Porque nós vivemos numa cidade muito violenta, mas ao mesmo tempo os homens estão poupando as mulheres ou estão poupando a sua própria liberdade ou a sua própria vida, por conta de nós não termos impunidade também nesses casos. Os homens, eles que competem... A lei é cumprida. A lei tem sido cumprida com rigor, a lei Maria da Penha, em Cuiabá. 100% dos casos de feminicídio à condenação do agressor, ele tem pagado pelo seu crime, o que prova, mais uma vez, que quando se há punição, a impunidade não prospera. Promotora, em 20 anos de trabalho na frente do Ministério Público, esses casos em que o agressor agride uma criança com crueldade, você, particularmente, além de não, acredita que aquele ser, que eu não chamo nem de humano, aquele ser que praticou algo com essa criança, uma violência, abusou daquela criança, tem recuperação? Tem. Todo ser humano, ele é capaz de se recuperar. Mesmo nesses mais cruéis, assim, esses crimes que chocam a sociedade, porque a gente tem acompanhado, né, no site, publicado matérias, crimes chocantes de violência contra a criança. E a impressão que se dá para a população é que esse criminoso não tem um certo. Mesmo, mesmo. Na violência doméstica, que é a minha especialidade, os homens matam, por exemplo, com 32, 57 facadas, introduzem um cabo de vassoura que vai da vagina até a boca da vítima, e você vai ver os antecedentes dele, é zero. Ele nunca teve antecedentes criminais, ele sempre foi um homem dócil, ele nunca teve nenhuma passagem pela polícia, ele matou aquela mulher pelo legítimo sentimento de posse, que ele achar, é o sentimento de posse dele achar que aquela mulher lhe pertencia, e dele não entender, não aceitar a separação. Ainda hoje, existe. Ainda hoje, nos nossos processos, a frase mais constante é de que se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E nós temos 21 mil processos. Então, são muitos os casos. Então, esses homens que são capazes de matar a mulher a chutes e pontapés, na frente dos filhos, que matam às vezes a mulher e os filhos, e que não tem nunca antecedentes, e que tem trabalho, e que vão pagar pelos seus crimes, um dia eles vão sair da cadeia, mas a cadeia nunca vai sair de dentro deles. Eu acredito que eles, eles, na verdade, eles não significam um perigo para a sociedade. São monstros sociais em si, eles têm que pagar pelo crime horrível que eles cometeram com aquela família, para aquela família poder descansar em paz daquela morte. Você tem que se colocar no lugar do pai e da mãe daquela vítima que foi assassinada, daquela avó e daquele avô daquela criança que foi assassinada. Um dia ele vai sair da cadeia, mas ele, o perigo que ele tinha era para aquela mulher que ele achava que era dele, como um pertence, como um objeto. E não que ele signifique um monstro para todas as mulheres que existem na rua, mas sim que ele deve ficar preso e passar por um projeto de educação. Até para não repetir esse erro como próxima companheira. esse erro. Mas eu acredito sim na recuperação de todas as pessoas, exceto nos casos de pedófilos comprovados, comprovados pedófilos, que eles tendem sim a repetir esse comportamento. Os pedófilos, eles afirmam que tem depoimento deles nos livros, muito interessantes que eles dizem assim que mesmo que o chão se abrisse e Jesus voltasse naquele momento, eles não seriam capazes de deixar de abusar da criança naquele instante. É algo inerente. deles e que eles não conseguem evitar e você vê assim eles repetindo aquele comportamento reiteradamente. De tratamento perpétuo, então. Mas é difícil. Para pessoas dessa natureza que já se posicionam dessa maneira. Eu vou continuar. Mas é difícil, dificílimo. É como o caso do menino Caíto, que nós tivemos aqui, mas é difícil você encontrar entre os abusadores de criança um pedófilo. A maioria são apenas abusadores de criança, que se aproveitam da oportunidade. De que estão ali cuidando, que a mãe saiu e eles trabalham de vigia noturno, a mãe foi trabalhar e eles são padrastos, aproveitam da ocasião e abusam daquela menina. Eles não são pedófilos típicos, que gostam. O pedófilo típico é aquele que tem aquele interesse primário por menores impúbiles, que não tem ainda os pelos pubianos. As características. A atração sexual primária dele é por crianças e até bebês. Então, esse tipo de pedófilo, eu encontrei na minha carreira uns três ou quatro, em todo o meio de centenas, no meio de centenas ou mais de centenas, de abusadores sexuais. E é só tanto. Os pedófilos são em muito menor quantidade. O pedófilo é aquele muito diferente. Ele instala a câmera, para ele ver a criança tomando banho. Ele tem vários arquivos, ele troca arquivos com outras pessoas de crianças. O prazer dele é por crianças. E ele vai continuar cometendo esse crime, porque ele simplesmente não consegue ser diferente daquilo que ele é. Teria que ter uma mudança na legislação quanto a isso? Nós temos que ter o que a gente não tem. A gente não tem um local para tratar os nossos dependentes químicos. A gente não tem um local para internar os nossos dependentes químicos. A gente tem mãe que chora e ajoelha no nosso pé, para a gente não soltar os filhos dela que bateram nelas. E a gente não tem como segurar preso, evidentemente, depois de um certo tempo. E elas choram e falam que elas não aguentam mais, porque eles tiram até o fio da casa delas para vender. E a gente tem que soltar. E a gente não tem onde internar. Essa semana eu fiz uma audiência de custódia. O cidadão falou assim, Doutora, eu fui a pé daqui até Chapada, para ver se eu consegui uma internação. E eu não consegui. Ele foi pego furtando umas pecinhas de roupa. Para comprar droga. Para comprar droga. Você não tem uma política pública para internar as pessoas. Não estou falando nem de internação compulsória, estou falando da internação das pessoas. As pessoas voluntárias que querem ser internadas. Então, quanto mais um tratamento psiquiátrico sério para estes pedófilos, que, na verdade, vão cumprir suas penas e teriam que estar sempre monitorados. Eles teriam, na verdade, que ser eternamente monitorados, né? Para não cometerem outros crimes. Porque eles vão significar sempre um perigo para a sociedade. Mas nós não temos essa tecnologia. Nós não temos o Estado. Quando eu digo Estado, eu estou falando Estado de forma geral. Federal, estadual, municipal, os poderes de uma forma geral. Eles não se preocupam. Eu que estou aqui na ponta, carregando o piano a vida inteira. Eles não se preocupam com esse tipo de questão. O Estado, ele arruma tecnologia apenas para aquilo que interessa para eles. Se tiver um jeito de arrumar tecnologia para aplicar multa, por exemplo, eles vão arrumar dinheiro e vão fazer tudo que for possível para aplicar multa para o cidadão. Mesmo que essas multas sejam questionáveis no ponto de vista da legalidade. Mas para monitorar um pedófilo que pode vir a matar, estuprar e vai ser solto um dia porque o juiz é obrigado a soltar uma pessoa depois que cumpre a sua pena. Para a legislação. Tá. Por mais que venham parecerem dizendo que ele não está pronto, não está pronto, não está pronto, uma hora ele vai ter que ser solto. Então, o que nós não temos hoje são as políticas públicas sérias. Tanto para tratar pessoas com vício de álcool e de drogas. Se nós tivéssemos em Cuiabá, em Cuiabá que eu estou falando agora, um local especial para colocar as pessoas viciadas em álcool e droga que querem ser internadas, nós conseguiríamos diminuir mais de 80% o número de todos os tipos de crimes que nós temos. Nossa, é um número significativo. Porque quando você chega na audiência de custódia, mais ou menos uns 60% todos têm problemas de vício de drogas. E hoje as mulheres também. E na violência doméstica, 30% também. Mas o uso de droga. A maioria das mulheres presas é por conta do tráfico de drogas. Tráfico que eu digo é coisinha pequena que elas pegam e são capituladas como tráfico de drogas também, porque não seria para o uso delas, seria para o uso de terceiros. Então nós vivemos hoje essa grande tragédia que é a ausência de políticas públicas para essas pessoas que na verdade são doentes e que precisam urgentemente de tratamento e que parecem que são pessoas invisíveis e que só parecem ganhar visibilidade quando elas cometem um crime. E aí ganha toda a mídia e a população se revolta. E não tem como não se revoltar diante das atrocidades que acontecem, mas não se resolve o problema. Não se resolve. E ele se repete futuramente. E isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo e que é uma indignação minha, especialmente na violência doméstica, onde esse tipo de agressor... Nós temos 30% dos agressores com problemas de vício de álcool e drogas e que realmente nós não temos para onde mandar, porque falar que vai mandar fazer tratamento via CAPES, isso é brincadeira para um viciado em droga. Porque é lógico que ele não vai. É lógico que ele não vai. Então, nós precisamos de políticas públicas sérias e urgentes e que o Estado leve a sério os seus doentes, ainda que ele ache que isso não dê voto, porque na verdade isso dá voto. E isso é uma política pública que vai fazer com que diminua significativamente o número de crimes na nossa capital.